Um, dois, um, dois e já! Pegou tudo nela, pegou tudo na cara dela Pegou tudo na cara dela Eu vou cantar O que é que ele ganhou? O que é que ele ganhou? Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências Dessa traição Se o nosso amor Se acabar Eu vi você Não tem nada Pode ficar com a casa E tem o nosso carro Por você Eu tive fogo Mas nessa casa Eu só vou levar Meu Deus no Rio Da sul já show Um, dois, vai A semana inteira Fiquei espiando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando O que é que ele ganhou? Não quis de verdade Sou chiqueira Mas chiqueira Mas chiqueira Mas chiqueira De jeito que vai no dia Não vou fazer Não vou fazer Não vou fazer Vai, eu vi E sempre o que é E não vou nem ter Eu sou o que é Eu sou o que é o meu Eu sou o que é o meu Eu sou 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 o meu